GEL, G-C, peita da vilão na minha calça na cintura O que você tá maluca? Viu o big 4x4 Passei de meia alta, cortando no baile Esse cara, essas pessoas Eu tô por ser um jacaré no meu peito E na minha cinta tem uma cuti Tome o rio figure no baile Ela já perda um fit, fit Ela pede meu número no Instagram Fala aí, minha amiga, mano, eu sou só fã Sorry, bitch, cê sabe que agora não dá Tô acontecendo cash no mais novo cara Eu nem sei pescador, mas tô tirando peixe Vai de dinheiro, deixa o fake pra trás Esses caras só fã